Oi, eu sou a Joana, eu sou o Universe Fan Girl e hoje, finalmente, nós vamos falar de teorias de Vingadores Ultimato. O universo cinematográfico da Marvel começou lá em 2008 com o primeiro filme do Homem de Ferro. De lá pra cá, mais de 10 anos, 21 filmes, sendo que Vingadores Ultimato é o número 22, que estabeleceram personagens, brigas, relacionamentos, tretas e muito mais desenvolvimento de personagens. Então, no vídeo de hoje, é um vídeo de teorias. Nem todas, claro, acho que quase nenhuma criada por mim, mas resolvi pegar todas as ideias que eu ouvi por aí, que as pessoas estão tendo, baseada em quadrinhos, baseada nos teasers, baseada no desenvolvimento dos personagens até agora, pra meio que o que eu acho que pode acontecer nesse filme. Então, assim como no vídeo da semana passada sobre Game of Thrones, que se você ainda não assistiu, link no card, link na descrição, esse vídeo possuirá spoilers. E sim, esse vídeo possuirá spoilers de todo o universo cinematográfico da Marvel, todo o MCU de 2008 até agora. Então, se você não viu nenhum dos filmes, desde o Homem de Ferro até a Capitã Marvel, esse é o seu último aviso. Infelizmente, esse vídeo possui spoilers. E eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, Joana do Futuro sabe, vocês sabem quanto tempo tem esse vídeo, mas, pra não enrolar, eu vou partir do princípio que vocês que continuaram aqui nesse vídeo estão à parte de todos os filmes, do arco dos personagens, ainda mais porque talvez você, como eu, antes de Game of Nita, reassistiu todos os filmes. Então, você tá à parte das histórias de origem, os filmes de grupo. Então, eu vou partir daí pra falar as minhas teorias, ok? Vamos começar com Capitão América e Homem de Ferro. Bem, não vou recapitular todos os filmes deles, tô assumindo que você está à parte de tudo. Quando Capitão América vem pro futuro, né, ele é descongelado, ele fica muito perdido, sem saber o que fazer, ele fica meio deslocado, aí tem o filme dos Vingadores, tem o Soldado Invernal, ele vai passando por um desenvolvimento do personagem, mas ele sempre não se encaixa, ele tem pensamentos mais antigos, ele quer fazer o bem, e fica aquela dúvida de, será que tudo aquilo que ele pensava e que ele acreditava funciona no mundo de hoje, será que ele realmente se adaptou a esse mundo? Então, ele é um cara que já fez um sacrifício antes, né, no primeiro filme dele. Ele vê todo mundo que ele conhecia morrer ou mudar, né, o Howard Stark, que é o pai do Tony, quando ele acorda já morreu, a Peggy, que era o amor da vida dele, morreu, ele chega a revê-la quando ela tá velhinha, mas ela morre, o melhor amigo dele passou por várias tretas também, então ele vê que tudo à volta dele meio que se perdeu. Então, e agora, depois do Stalo, realmente eles perderam tudo, então eu acho que ele tá num momento de que realmente ele vai estar mais sedento de justiça e de vingança, acho que realmente pode trazer um lado dele, já existia em Guerra Infinita, mas acho que mais forte nesse filme, e acho que nada impede ele de fazer um último sacrifício. E aí a gente vai pro Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele era o famoso bilionário, ele não ligava pra nada, e a gente vê ele desenvolver várias coisas, né, várias armaduras, de quitar se proteger, comparando todas as vezes que alguma coisa aconteceu com ele, ele foi lá e aprimorou a roupa dele. Não só a dele, mas a própria roupa do Homem de Ferro, por exemplo. Ah, eu não consegui respirar, então a minha próxima roupa vai ser melhor nisso, pra eu respirar, que talvez eu possa ser levado pro espaço. Então ele tá sempre se adaptando. E ele é um personagem que mais vezes tentou se sacrificar, tentou porque não conseguiu, do que o Capitão América. Então ele tentou diversas vezes, no Primeiro Vingadores, no Homem de Ferro 3, ele tá sempre se colocando à parte, ele preferia morrer pra salvar outras pessoas. E você vê o desespero que ele sente ao ver todo mundo desaparecer. Tudo bem, ele quase não conhecia os Guardiões da Galáxia, mas a hora que ele vê o Peter desaparecer, aquilo é muito forte pra ele. E ele vai estar perdido no espaço com a Nébula, a gente já sabe pelos últimos trailers que ele vai vir pra Terra, mas quanto tempo vai demorar pra ele vir pra Terra? Mas, acho que pro Homem de Ferro, eu acho que a morte, o último, finalmente conseguir fazer o sacrifício, o alívio, que ele pode sentir, acho que... Não que ele queira morrer, não acho que ele queira morrer, mas se chegar àquele ponto, ele vai preferir que seja ele do que qualquer outra pessoa. Ele já perdeu pessoas. E eu não achava que o Tony Stark não ia morrer antes, mesmo na época do Guerra Infinita, porque eles não iam deixar o Robert Downey Jr. tipo, não estar mais nos filmes. Nos quadrinhos, quando ele entra em coma, depois de tretas, ele deixou reservado uma inteligência artificial. Então, você vê bonitinho ele, todo azul, um holograma que possui todo o conhecimento que ele tinha, toda a tecnologia, tudo que ele desenvolveu, tá pronta naquele AI. Então, já que o Jarvis virou visão, talvez o Tony assuma esse papel. E aí, você pode usar isso como suporte pros próximos filmes do Homem-Aranha, pra ele estar lá, de alguma forma, presencialmente, com o Peter, de uma forma de mentor ainda. E agora, a gente vai falar dos quatro mortes que aconteceram em Guerra Infinita. Então, a gente tem o Loki, o Visão, a Gamora e todo mundo que foi pego pela Estala do Tânio. A teoria é de que todo mundo que foi pego pela Estala do Tânio está na Joia da Alma. Essas pessoas vão voltar. Tem muita gente lá que vai ganhar sequência de filme, que vai ganhar série no Disney+. Então, não vale a pena você matar todo mundo, Pantera Negra, Nick Fury, tipo, todo mundo vai voltar. De alguma forma, eles vão voltar. Se é viagem no tempo, se é dimensão alternativa, seja o que for que eles façam, aquela galera vai voltar. É certeza. Só que se você fizer o que acontece direto nos quadrinhos, que é os personagens morrem e voltam, você vai trazer de volta metade da população do mundo, alguém precisa morrer. Então, talvez roda o sacrifício do Homem de Ferro ou do Capitão América para compensar. Você precisa, infelizmente, por mais que me dou o coração, que alguém morra em Vingadores Ultimato. Pelo menos uma pessoa. Você precisa ter uma consequência real. A consequência real de Guerra Infinita foi metade da população e também o Loki, o Visão e a Gamora. Então, essa galera vai voltar. Como? Não sei. Surpreendo pra mim, filme. A Gamora tá ligada, a morte dela tá ligada com a joia da alma. Então, eu não sei se ela vai voltar ou não. E me entristece muito pensar nisso. Porque eu tava, não, ela vai voltar. E aí, pensando bem, talvez não. Talvez ela seja o sacrifício. Talvez alguma coisa aconteça com ela, que daí, pra todo mundo voltar, ela tem que se sacrificar. Ah, mas vai ter Guardiões da Galáxia 3. Eles nunca falaram que Guardiões da Galáxia 3 ia necessariamente ser depois de Guerra Infinita, depois de Ultimato. Pode ser muito bem, muito bem lá no passado. Porque o Guardiões da Galáxia 2 acaba com o Grooth adolescente? Sim. Que é o jeito que ele aparece em Guerra Infinita. Mas só depois que eles vão ver o Thor. Nada impede que o Guardiões da Galáxia 3 seja entre o Guardiões da Galáxia 2 e o Thor Hagnarok. Nada impede. Então, fica essa dúvida no ar. Em Guardiões da Galáxia 3 só vai sair em 2021, provavelmente, então, tem tempo. Visão. O Visão, ele possui literalmente uma joia na cabeça. Então, se eles vão tentar derrotar o Thanos, tentar voltar no tempo, buscar joias, seja lá o que vai acontecer, acho que, de alguma forma, uma certa... uma outra versão do Visão vai aparecer. Então, não sei se a Shuri conseguiu fazer alguma coisa, extrair o Visão antes de morrer, se eles vão ter que realmente voltar no tempo e salvar o Visão porque ele tem uma joia, se eles vão voltar no tempo e não deixar construir o Visão. Então, ele nunca vai existir. Eu acho que existem diversas possibilidades, agora que eu estou pensando mais claramente. Então, ele, assim como a Gamora é uma encolida. E aí a gente vai para o Loki. O Loki é a primeira morte do filme. Eu fiquei bem arrasada, porque eu não queria que ele morresse. E o Loki, ele adorou a outra pasta. O Loki já morreu diversas vezes e voltou. Eu não acho que ele está morto. Eu tenho duas opções. Ou ele está na nave, junto com a Valkyria, junto com o Korg e a metade dos Asgardianos que sobraram. O Thanos foi confirmado, ele só matou metade dos Asgardianos. Só metade. Enfim. Então, ele está vivo, então talvez ele esteja com a Valkyria. Ou a teoria que eu mais amo de paixão, que o Loki, na verdade, não está lá. Ele não morreu. Ele está na Terra. Disfarçado de Bruce Banner. Sim, meus queridos. Essa é uma teoria que existe. Eu vou colocar o link da teoria do Super Kingling Brothers, que é um canal gringo, mas que eles falam muito detalhado essa teoria. E eles mostram vários momentos que justificaria muito que isso aconteceu. Como, por exemplo, o Bruce Banner está completamente fora de personagem. Ah, tá, mas o Hulk não saiu porque ele ficou triste e perdeu o Thanos. Você viu a força que ele usou para parar o Chitauri no primeiro Vingadores? Você viu o quanto de força ele teve que ter para empatar com o Thor? Você acha que ele ficou chateado? Não, querida. Com certeza, aquilo ali era o Loki fingindo ser o Hulk. Deu uma desmaiada porque ele não tem a força do Hulk. Handel mandou ele para a Terra e ele está lá disfarçadinho. Essa é a minha teoria. Quer dizer, ela não é minha, mas eu acredito nela. E mesmo que ela não seja real, eu não acredito que o Loki morreu. E outra coisa, quando o Thanos pega ele pelo pescoço e mata ele, ele cai todo meio cinza, né? Ele meio que estava ali e tal. Mas a gente sabe que aquela aparência do Loki não é a realidade. Aquilo é uma ilusão. Na verdade, ele tem a pele azul, né? Ele não é asgardiano. Então, sei lá, fiquei, tipo, esperando várias coisas acontecerem. Talvez seja o meu grande desejo de que o Loki não esteja morto de verdade. Gostaria muito que a Nébula fosse responsável por dar, tipo, o último ataque no Thanos. Sabe? Ele foi uma pessoa muito abusiva. De trocar partes do corpo da Nébula por partes robóticas. Por treinar a Gamora para ser uma assassina para ele, né? E é meio triste até porque... Lá na Joia da Alba fala que você tem que perder o que você ama. E ali é o amor de uma pessoa abusiva, né? Então, não é um amor puro, não é um amor real. Eu não sei. Me deixou meio chateada de que o filme validou o amor de alguém abusivo. Porque é um relacionamento abusivo, né? Finalmente a Nébula e a Gamora conseguiram se reconciliar. Entender que foi tudo, tipo, roupa do Thanos. Que elas se odiavam tanto. Que elas meio que se uniram no fim do Guardians of the Galaxy 2. E o Peter Quill entrou em desespero. E as pessoas, todo mundo que tá xingando o Peter Quill, eu discordo. Ele é humano. Ele é muito criança. Ele não foi uma pessoa que amadureceu. Ele foi raptado muito criança. Então, ele é meio crianção. Então, eu entendo ele ter perdido o controle. Não gosto, mas eu entendo ele perder o controle. Então, mas a Nébula, você vê que ela é uma pessoa mais fria e calculada. Merecia ser a Nébula. E isso acontece nos quadrinhos. Então, eu acho que realmente devia ser, né? Ela merece ter essa satisfação. Por tudo que ele fez. Pras duas, enfim. E se você percebeu, eu falei muito de viagem no tempo. Eu realmente acho que vai ter alguma coisa neste estilo. Eu não acreditava nas teorias de viagem no tempo. Quando Guerra Infinita saiu. Que tinha saído fotos de sete. E especulações. Não tava muito crendo. Mas depois de assistir o Homecoming e a Vespa. E saber que existe o Reino Quântico. E a Vespa. A primeira Vespa, né? A Jenny Van Dyne. Falar. Então, cuidado com os Vortex do Tempo. E eu não sei se você reparou nos trailers. Existem momentos assim que são em vários tempos diferentes. Eu acho que vai ter um momento logo depois do estalo. A equipe se reunindo. Né? Vai ter um momento que chega a Capitã Marvel. Vai ter um momento que... Né? Que... E vai ter um momento que vai chegar o Tony Stark. E a Nébula. E o Homem-Formiga. Que são os únicos três que não estavam ali na Terra. E eu estou achando que de alguma forma ele vai viajar pelo Reino Quântico. E ele vai descobrir que talvez pelo Reino Quântico você pode ir pra outras dimensões. Você pode voltar no tempo. Pra frente, pra trás. Você pode ir pra qualquer lugar. Talvez aí seja a chave. Então o filme do Homem-Formiga e a Vespa me fez acreditar nessa teoria. Exatamente como eu não sei. E eu também não quero saber. Quero ser surpreendida semana que vem. Mas eu acho que a chave tá aí. De alguma forma. Ou universos paralelos. Ou viagem no tempo. De alguma forma o Reino Quântico vai servir pra eles viajarem. E pra resolverem as coisas. Não sei se eles vão criar outra manopla. Se eles vão roubar joias. Se eles vão reviver os grandes momentos da Marvel. E ir buscando as joias de cada lugar. Não sei como vai acontecer. Mas tenho muitas expectativas. E que a fase quatro seja muito boa também. E que seja algo diferente. Talvez com esse filme eles finalmente finalizaram o fato de que você precisa ver todos os filmes em sequência pra entender. Talvez a partir de agora os filmes sejam mais soltos. E a gente fica aqui aguardando e esperando o que vai acontecer neste futuro. Continuarei vendo todos os filmes. Lendo quadrinhos. E esperando ansiosamente cada novo filme que vai sair. Porque essa sou eu. E se você... A hora que você assistir Vingadores do Ultimato. Por favor. Não espalhe spoiler pro amiguinho. Não vai correndo nas redes sociais. Deixa as pessoas terem essa experiência também. Os irmãos Russo pediram. Os atores pediram. Eu também peço. Não dê spoiler pro coleguinha. Vamos tentar ser mais de boas. Né? Com o coleguinha. Deixar todo mundo aproveitar esse momento. Todo mundo ser surpreendido. Todo mundo ter essa experiência. Sabe? Não estraga a experiência do outro. Se você não quer que sua experiência seja estragada. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. E se você quiser ver mais vídeos como esse. Clique em se inscrever aqui embaixo. Clica no sininho. Que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixa um joinha pra ajudar o canal. E deixa aqui nos comentários. O que você achou dessas teorias. Se você concorda. Se você discorda. Se você tem outras teorias. E se você já viu Vingadores do Ultimato. Deixa aqui nos comentários. Todas as coisas que eu errei. Nessa análise. Todas as minhas especulações completamente erradas. Enfim. A gente se vê semana que vem.